Hora da vida, meu irmão de ferro Eu também digo que eu tô com vocês Isso não tá linda Eu tenho que me comer com essa aqui Essa é a hora E a gente Não vale nada O que é que é que é Morro perto Vamos ver, é lembrado Essa foi mais Uma canção em que eu ajudo a conceder A ser mais um cigarro Eu vou desistir O trabalho está vazio Você Cada papo me faz Em cada dia que passa Eu te amo Outro arras Em cada dia que passa Eu te amo Amor Eu te amo 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 Eu te amo